25 de maio é o dia nacional da adoção. Atualmente no Brasil, mais de 5 mil crianças e adolescentes aguardam por uma nova família. O Balanço Geral vai te mostrar a história emocionante de um casal que viajou 500 quilômetros para buscar os filhos que completaram a sua família. Foi amor à primeira vista. Não entre o casal Alcira e Michele, mas sim entre eles e os filhos, a Nicole e o Cauã. Eu vi um carro vermelho chegando e disse, ué, mais uma família? Mas é diferente, porque aquele carro não era dali. Aí eu disse, ó, chegou o meu para os meus pais. Aí eu vim descendo assim, correndo a escada e vi o mano. Abraçando eles, eu disse, ó, mano, o pai é mãe. Para você entender essa história, precisamos voltar no tempo. O ano era 2008. O casal morador de Forquilinha, há muito tempo, tentava realizar o sonho de formar uma família. Já tinham ido a inúmeros especialistas, tentaram tratamentos, mas nada dava certo. Até que veio do médico a ideia que ia mudar toda a história. É, ele falou, por que que tu não adota? Nós chegamos em casa, começamos a conversar e chegamos à conclusão que, filho, eu sempre digo assim, que filho não é um... Sempre tive isso, sabe? Não é pôr no mundo, é criar. A ideia fez sentido. Eles foram ao fórum, encaminharam a documentação e ficaram no aguardo. Quando finalmente chegou a vez deles, o Alcir sofreu um grave acidente. Por isso, o casal não teve condições de, naquele momento, fazer a adoção. Um ano na cama, um ano de cadeira de roda, um ano de muleta. Naquela época, apareciam várias crianças pra mãe, né? E aparecia, e a gente tinha que abrir mão. E eu falava assim, poxa, todo dia das mães era um choreiro. Todo dia, todo Natal, assim... E eu disse assim, aham, eu não posso, eu acho que Deus não me deu esse filho, porque eu ia acontecer isso na minha vida. Eu sempre tenho esse negócio. Não deu certo agora, porque tem algo melhor lá na frente. Mais choro e frustração. E nada do filho chegar. A Michele desistiu. E sabe aquela história de que quando a gente para de se preocupar, de querer muito alguma coisa, é aí que ela vem? Ela faz todo sentido por aqui. Foi num dia desses, em que o casal nem falava mais em filhos, que o telefone tocou. Era assistente social do Fórum de Forquilinha, que tinha recebido a informação de uma criança à espera de uma família na comarca de Chapecó. Eu conversei com ela, eles vieram aqui, daí a gente fez o contato com a assistente social de lá, daqui da nossa sala, ela conversou por telefone. E aí a gente combinou tudo, acompanhamos esse processo dela se preparando pra ir pra essa comarca. e ele estava num período bem difícil, né, assim, financeiramente. Mas ela assim, não, esse já é nosso filho. E ela foi, assim. A reforma que estava em andamento na casa da Michele do Alcir parou. O sonho de construir um closet devolveu lugar ao sonho do quarto do filho. Foram horas de viagem de carro a Chapecó pra buscar o Cauã. Um menino de três anos de idade que estava à espera. A casa lar, né, estacionamos. Aí, cheguei na casa lar e tinha uma lomba, assim, pra, tipo, um morrinho pra eu subir. Aí eu tava subindo o morro. E veio aquela criança galega, arruma minhas coisas, arruma minhas coisas. A minha mamãe veio me buscar. Ele não sabia que era eu. Então, assim, na hora que eu olhei, eu disse assim, é meu filho, gente. É meu filho. Aí aqueles olhos brilhando, assim, eu disse assim, meu Deus. Aí eu agarramos ele, beijando, beijando. O filho, tão desejado, sonhado, estava lá, esperando por eles. O que o casal não imaginava é que Cauã tinha uma irmã de cinco anos de idade, também na casa lar. De repente, guria, desce uma menina correndo. A nossa mãe veio, mano. Eu digo, oi? Era um. Eu olhei pra ele, pro meu marido, falei assim, de onde surgiu essa criança? Essa outra? Eu disse assim, eu não sei. Aí eu disse, ele assim, tu é minha mãe. Também, eu disse assim, ah, eu sou? E ela grudou em mim. A família ficou um fim de semana todo em Chapecó pra fazer a adaptação com Cauã e poder trazê-lo pra casa. Nesse tempo todo, Nicole ficou junto. Acontece que ela ainda não estava apta pra adoção. Aguardava no abrigo os trâmites legais. E aí já viu, né? Na hora de ir pra casa, foi uma choradeira só. Vim com um e deixou o outro. Já começou. E ela começou. Ô mãe, tu não vai me levar porque eu não tenho os olhos azuis? Ô mãe, tu não vai me levar porque eu não sou do cabelo louro? Ô mãe, tu não vai me levar por quê? Mãe, eu cabo na mala escondida. Depois de descobrir que eles tiveram que voltar sem mim, eu fiquei triste. Aí eu subi lá pra cima, olhei pela janela, eles andam embora, assim. E eu disse, é, minha vez vai chegar. Vocês estão na minha. O casal nem chegou a discutir se adotava ou não a irmã de Cauã. A dúvida era como levar e em quanto tempo. A Michele, muito afoita, já queria colocar a menina no carro. Sorte que o Alcir é mais comedido e convenceu a esposa de que eles precisavam fazer tudo legalmente. Quando chegaram de volta à Forquilinha, já foram logo no fórum. A Cidane, tu mentiu pra mim, tem duas crianças. Eu disse, não, mas eu não sabia dessa segunda, né, por conta da outra não estar ainda destituída do poder familiar. Foi um período de quase um ano à espera de Nicole. Nesse tempo, não podiam ter contato. Mas lá em Chapecó, a menina esperava, na certeza de que o pai e a mãe, como ela chamava desde que os conheceu, um dia voltariam. As famílias foram querendo me adotar. Aí eu disse, não, na real eu já estava aqui, né, eu já estava, minha alma já estava aqui. Essa é a parte que vocês... Assim, meu coração já era deles, né. Eu já estava no coração deles, então assim, é, minha família. E a espera deu certo. Um ano depois da primeira ida a Chapecó, a família estava completa. Pai, mãe, filho e filha. As adaptações foram feitas, as mudanças necessárias também. Com muita risada e disposição, tudo se ajeitou. Hoje, as crianças cresceram. Nicole tem 15 anos e Cauã 13. Uma história com final feliz, ao contrário de outras. Segundo dados do Conselho Nacional de Adoção, atualmente, cerca de 34 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento no país. Destas, pouco mais de 5 mil estão completamente aptas para adoção. E mesmo com tantas famílias interessadas, a conta não fecha, porque o perfil pretendido é muito diferente da realidade das crianças acolhidas. Crianças são acima de 8 anos, aptas hoje para adoção. A gente tem 277 hoje crianças disponíveis para adoção, muitas com problemas de saúde, que não é o que os pretendentes optam, porque a gente sabe a demanda que precisa. Muitos, a maioria é acima de 15 anos, então de 15 a 18 a gente tem quase 156 adolescentes aptos para adoção, que a gente não encontra pretendentes. Recém-nascido, que deve, hoje a fila deve ser imensa, eu acho. Depois vai indo, por um ano, dois anos. A gente pulou essas etapas para adotar rápido, aí não deu certo por causa daquele trâmite todo que deu ali. Do acidente. É, do acidente ali. Por aqui, ninguém romantiza a adoção. Tanto a família quanto o assistente social do fórum sabem da seriedade do tema e o tratam com respeito, mas com muita naturalidade. Tem que ter um empenho, tanto da criança quanto da família, muito maior da família. Eu digo, quem são os adultos são os pais. Você tem que ter muito amor, a gente não pode romantizar demais a adoção, porque assim como um filho biológico exige da gente um tempo disponível, exige que a gente mergulhe nesse mundo da infância ou da adolescência para dar conta de tudo que vai vir. Eu não sei diferenciar, sabe? Se você me perguntar, o que é um filho adotivo, o que é um filho... Como dizem para as pessoas, como é o teu filho incomoda? Incomoda, também incomoda. Eles fazem coisa boa, fazem coisa boa. Para a família Fernandes, não tem diferença em ser filho adotivo ou não. O que eles querem é que a sociedade também entenda dessa maneira e que o preconceito não faça mais parte do dia a dia. Então, para mim, não tem essa diferença. Quando as pessoas perguntam, eu sou mais, assim, cético nessas coisas, porque as pessoas perguntam e eu respondo já na hora. Para mim, não tem, né? E elas não sabem o quanto que as crianças adotivas sofrem. Por estar falando que elas são adotivas ou, sabe? Por ter esse preconceito. E eu queria que elas parassem, né? De ter esse preconceito e conversassem, né? E os números comprovam. Há milhares de crianças e adolescentes esperando para dar e receber amor. Inclusive, algumas aqui na região. Histórias que a Daniela conhece muito bem. Apesar de já estar mais de dois anos acolhida, ela segurou, numa família acolhedora, ela segurou a foto, ah, é minha mamãe e meu papai. E a gente fez uma chamada aqui no fórum, ali numa sala que tem uma televisão bem grande para fazer a videochamada. E ela só chegou assim, sentou em cima da cadeira, porque eles não conseguiam ver, né? Que elas são pequenas. E ela, oi mamãe, oi papai. Então, são muitas histórias que a gente carrega e que a gente, nessa troca com esses casais que querem adotar, a gente fala dessas histórias reais. Muitas novas famílias no Brasil já nasceram. Só falta agora se encontrarem. Nós não adotamos eles, eles que nos adotaram. Porque é como dizer assim, é uma coisa que tu sente, sabe? Tu sente dentro da tua alma que é teu. As crianças que precisam, assim, elas não conhecem pelo amor lá na casa. E eu queria muito que as pessoas adotassem e não tivessem preconceito. Porque as crianças sofrem lá. E quando elas são adotadas, tudo o que elas querem é sentir o amor. É ser amados. E então eu digo que vai valer a pena. Vou adotar. É uma emoção pra gente também que conhece a história anterior dessa criança de violação e quando ela recebe tanto carinho e tanto cuidado. E a gente espera que eles sejam amados e cuidados como eles deveriam.